Música Por aí comida mais uma É isso aí Como é que começa a Sezão Aleste? Automaticamente Automaticamente você já vai levantando a sua mão Levanta a mão, levanta a mão Uau, puxar de Batalha da Leite, para fazer o bagulho e pegar fogo naquele hContina, hein? Vai, vai, vem, vem, vem na mão Vai puxar Uau, uau, uau Uau Tu a direta, eu falei, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar 3,2,1 Assim cara nunca ta rimando quando ela ta somando não vou me pecança desagoranja e descarrilho você ta ligado que você nunca ligado foi que eu sou o trem, você é o trilho Você nunca fez rima é por isso que eu to no caminho Te atropelei na pista igual relâmpago marquino Você tá ligado, parceiro? Agora o seu destino vai ser a morte Eu sou o Tito, eu sou minha parceira Hoje você toma no ponte, tem parte feliz, parceiro Você tá ligado, você vai passar mal Se o destino por você é a morte, relâmpago marquino pra você Tchau Só que antes isso tudo vai ser, você sabe que a rima é em casa Você pode achar que esse é o meu destino, mas antes de mando pra casa Até porque, pega a visão, o mundo tá lá com o meu irmão Então hoje em dia, se eu vou pra morte, eu chamo o destino de salvação Ei, não preciso falar de morte, na verdade eu conto com a sorte E se Deus é minha sorte, na verdade eu não busco a morte Tô buscando o meu norte e tô buscando a minha verdade Não preciso da morte, se a vida é minha, só volta a rua e a minha verdade Mas você não é inteligente, você já sabe ser uma coerente Se eu precisar da sorte, truma com o azar, que o gato preto tá aqui na sua frente É por isso que você já dá um bom bom, sem ninguém de querer pra sofrer Hoje eu tô no estilo de um pé que bomba, precisando rima, cuidado que eu vou aí Meu nome pra mim, 3, 2, 1 De pau de me matar, tem nada a perder, se tem nada a ganhar, por isso não vou te explicar Você tá ligado porque eu encerro o enfermo E você é um lugar, só que eu vou chegar lá Você tá ligado porque eu não vou se f*** Você tá ligado, vale, vale, vai, dividi em 3, já tirei de você Pensei que era duas, foi uma rapaziada Vem na cotagem aqui que eu me perdi Rivas em 3, 2, 1 Rivas! Você falou que a morte pra você é Que você não quer, quer buscar Só que o bagulho é bem louco, parceiro Ela te achou se você procurar Até porque você trocou de frente E você me siga com colacha Ninguém mandou roubar você, vim com a batalha Até porque quem procura acha Ei, não procura, acha Na verdade eu tô no porro Quem procura acha, então Procura por pirata o tesouro E na verdade eu busco o tesouro E na verdade eu vou te explicar o tesouro É alerte o tesouro, é a vida o tesouro É quando essa porra ganha Calma que se encontrou, meu galera O bagulho é que se procurou Tá então, essa mulher Tó então Vamos e vamos Temos jurados Jurados em 3, 2, 1 Black Panther e Ravena Para o próximo VH1 VB VB VNÉGIO 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 Obrigado.